e começando a ordem de hoje e criou mais gente aí ó bonita pra lá hein bonita e bolinha criaram ah eu acho que esse aqui é o da bonita aí ela vem logo em cima de mim ó mas meu filho vai pra lá não eu não tenho leite aí não tá querendo mamar aí não tem jeito de mamar aí não é né bonita bonita foge daí bonita sai daí bonita ah meu deus vai dar raizinho ou seja uma cuidado hein sossega mulher mulher não vaca o bezerro dela não me larga de mim não aqui ó eu acho que esse aqui que é o dela aí tá me rodeando rapaz logo ele logo da bonita ai ai dando cabeçada no meu filho uai vai até pensar que tem leite ai não tem não meu filho tem leite ai não dando cabeçada na minha bunda pensando que tem leite aqui 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 ah meu deus do céu me lambu me lambuzando me lambuzando ô tem leite ai não moço olha a mamãe ali ó vai ali ó eu acho que esse aqui que é o da bonita logo ele querendo mamar em mim meu deus do céu peraí menino criança ah meu deus do céu bonito ó você vai atrapalhar o jumala ah ah mamando uai tem leite ai não neném ah meu deus do céu pindamonhangaba em e começou com a minha amiga manduca sai pra lá você vai atropelar o jumala ele vai te brigar com você rapaz o bezerro dela não me larga não tem mamar em mim aqui ó é olha lá mamando nananã ó dando cabeçadinha na minha perna ahahahahah aí chupando com a língua mesmo ele ta pensando que tem leite aqui não neném tem leite ai não meu deus do céu logo o bezerro da bonita falta ai meu deus ai 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 ate puta fila merda presta bem atenção no que eu vou te falar agora eita ferrude Uma obisirra da... Deixa, a vaca entra na frente. Paciência. Paciência, peraí, paciência. Não, peraí, tá? Você também não vai ficar bravo comigo, não, né, paciência? O bezerro da bonita montou em cima de mim, queria mamar em mim as pernas. E a bonita montada querendo me pegar. Bonita! Negócio hoje tá tenso, hein, compadre? Já tirou da bonita e da manzuca. E a bolinha também criou, né? Ele é ruim pra mamar em mim. É. Pois é, e em mim tava aqui querendo mamar em mim. Mas ele pega e sobe. Ah, tá. Tirando o leite da bonita. Já tinha que comer. Paciência. Eita ferro, hein. Você não sossega, hein, bicho. Pisando em cima do meu pé. Sem educação. Presta atenção aqui, bonita. Se eu fico lambendo, tem que ficar com o Maurício. É, ué. Aí, ó. Não quer nada com você não, rapaz. Vou dar uma olhadinha pra você. É. Aqui, ó. Esse é o fio aqui. Esquece o Maurício, tá? É. Presta atenção no serviço. E esse aqui não para um minuto. Ele é ruim de pegar, né? Ela criou que o dia é bonita. Hã? Foi segunda a pena, né? Você pega e porta, né? Você sabe que você tem que mamar. Vai encher essa barrigão seu. É. Tem nada a ver. O bezerro dela já tá lá. Já não tá. É. É. Antes do céu. Se eu não segurar aqui, eu tô com o outro. E nem mim tá querendo mamar. Mas tem mamar, mas só que pega e solta, né? Pega e solta, né? É, rapaz. Tá difícil hoje. É. Tá assim. Tanto grudido. A manzuca. A manzuca parece que a quietou o mucado comigo. Hã? A manzuca parece que a quietou o mucado comigo. Hã? A manzuca nem começou a agarrar o resto, a manzuca. Hã? Ela agarrou o resto Ela tá meia batida ainda Ah, tá Ela não tá Agarrou o resto? Uhum Uhum Agora que ela tá liberando o leite Aham Aí não dá, né? Você conheceu a fazenda namorada? Conheci Saímos daqui, fomos lá Passa lá naquele lugar onde eu, você e Gilcim Fomos pescar na lagoa lá Tem um curralzinho na chegada E sobe o morrinho, a casa no morrinho em cima É, aí nós fomos pescar naquela lagoa lá, lembra? Uhum Passa ali e vai embora, mais pra frente Eu pensava que ia pro lado da ação social Pra lá de cá, né? Uhum 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 Tô cega, menino Tá criando muito macho, né? Tá De cinco vem quatro machos, uma fome Pois é Anda a cabeça, anda, rapaz E CHP com gordura É E acaba que não mama Aí galera Não deixe de se inscrever nos canais www.youtube.vix.br Todos os meus canais neste endereço Todo dia tem vídeo novo pra vocês Em pelo menos um dos canais Todos os meus canais listados neste endereço Curte, comente, compartilhe Interaja com os patrocinadores Valeu galera Agradeço a sua audiência Participação ativa E interatividade com os nossos patrocinadores Fiquem com Deus E até a próxima Se Deus quiser Tchau, obrigado Tchau, tchau